Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje no começo desse vídeo porque hoje nós vamos fazer aqui, né galera, um vlog, isso mesmo, gente, um vlog. Então, bom, eu esqueci de gravar o começo do vlog, que bela memória que eu tenho, gente. Enfim, eu esqueci de gravar o começo do vlog, mas eu vou dar uma breve resumida aqui. Bom, fim de ano nós vamos para Bombinhas, né, a casa de Santa Catarina, e eu gravei um vlog pra vocês, né, de como foi, porém, porém, antes de vir, gente, foi nos comentários. Nossa, Pietra, mas vocês viajaram, e o coroou? Enfim, vocês já sabiam o resto da palavra, né? Mas enfim, gente, ó, sobre isso, a gente fez teste antes de ir pra ver se tava tudo certo, a gente fez teste. Lá, quando a gente chegou lá, a gente ficou longe possível, mais longe possível das pessoas, a gente passou álcool, lavamos as mãos, e quando a gente chegou em casa também, quando a gente chegou, a gente fez teste, e a gente ficou em isolamento, até sair o resultado do teste. Mas enfim, está tudo certo, então sim, nós nos cuidamos, então está tudo certo, ok? Mas enfim, é isso, galera, e a gente saiu 5 horas da manhã de casa, então esse vlog já vai começar como? Já vai começar a gente aí, a gente indo pra Santa Catarina aqui, a viagem durou o que, umas 3, umas 5 horas, por aí. Mas enfim, é isso, e agora fiquem com o maravilhoso vlog, que eu esqueci de gravar o começo. Ah, e só pra lembrar, eu esqueci de gravar o final do vídeo também, mas... Ai meu Deus, mas enfim, gente, é isso, então agora fiquem com o vlog. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então já estou aqui, né, no lugar que a gente vai ficar, é bom, gente, ó. Eu já estou aqui contra a roupa, né, e eu tomei um banho, porque, gente, sério, ó, tipo assim, eu vou falar pra vocês, não tá sol, não tá sol, mas, gente, pensa no calor que tá isso daqui. Gente, sério, meu braço tá muito forte, muito forte mesmo. Tá, galera, eu peço que não se assustei com o meu cabelo todo de arrumar, porque eu não, deu tempo de arrumar, né, e eu não sei agitar a escova, e depois eu vou procurar. Tá, é, gente, entrando aqui, ai, 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 pera, pera, que eu quase caí, tá, entrando aqui tem a porta, né, e daí aqui, gente, olha que lindo que fizeram, pessoal, olha que lindo. É, tipo, gente, fizeram um coraçãozinho de cisne, sério, eu achei muito bonitinho, e também, ó, aqui veio, tá bonitinho de hotel, né, comum, normal, rui, 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 gente, olha essa bonitinha, olha, hum, é muito cheiroso. E também veio dois sonhos de valsa, no quarto onde meus pais vão ficar, também veio dois sonhos de valsa, tá, então, eles fizeram isso nos dois. Aí, essa daqui é a cama, aí também veio uma cama de beliche, que é onde eu estava sentado, então, não reparem a bagunça, por favor, obrigado de nada. Enfim, tá, aí aqui, né, temos os chapéus, rui, 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 e daí, aqui, gente, é a parte que eu achei mais bonitinha, porque, ó, aqui são, né, as coisinhas, então, ah, tá, gente, pera, que a escova de cabelo tá aqui. E, calma, eu achei a escova de cabelo, aqui, pronto, pentei meu cabelo, pronto, pentei, ah, depois eu pentei também, ah, eu quero saber, enfim. Aí aqui, pessoal, vai ficar as nossas roupas, meio da minha irmã, e, gente, olha que coisa mais linda. Galera, ali na entrada da sala, é, eu tirei pra colocar aqui o que eles colocaram, mas, enfim, na entrada da sala, tá escrito bem assim. É, sejam bem-vindos, essa plantinha é um presente para vocês, é um prazer receber vocês aqui em nossa pousada. Esperamos que tenham uma ótima experiência, com todo o carinho, pousada de flores e bombinhas. Então, gente, olha que lindo essas plantinhas, gente, sério, eu achonei demais, 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 demais. Mas, enfim, é esse aqui o quarto, pessoal, eu achei muito lindo. Ai, pera, e eu já tomei meu banho, né, gente, ó, e eu achei essa parte muito maravilhosa. E, enfim, eu acho que eu vou dormir na cama de baixo e minha irmã vai dormir na cama de cima. Porque, na de baixo, eu consigo deixar minhas coisas aqui, eu também posso ir soltar a geladeira sem acordar minha irmã. E é isso, galera, então, agora eu vou fechar meu cabelo aqui. E quando eu tiver alguma coisa... Ai, pera, deixa eu virar a câmera aqui. Tá, pessoal, enfim, agora eu vou fechar meu cabelo aqui. E, pessoal, aqui tem várias coisas pra poder fazer, né, que eu tô em Santa Catarina. Tem o famoso barco pirata, que você pode ir... E... É... Ah, você pode ir no barco pirata e daí você... Eles param, fazem uma pausa pra você poder pular e poder nadar, né, mergulhar e tal. E aí, no meio da viagem, né, da aventura, sei lá, eles ficam fazendo várias atrações, tipo, cantando música, dançando, então é bem legal. E também tem um morrinho, gente, que, enfim, não é só um morrinho, tá? Tem muitas outras coisas pra poder fazer. E também tem um dos que eu conheço, né, também é um morrinho, gente, que eu quero muito ir lá. Que é, tipo, uma escalada, né, galera? Eu vou ver com meus pais depois, né? A gente vai ver tudo direitinho ali, né, do lugar do... Como que fala? Do barco. Mas, enfim, gente, quem vai parar de vento não reparem, tá? Que é o ventilador. Enfim, tá? Gente, olha que linda minha correntinha, que chique. Eu tava usando esse daqui também, mas aí eu tirei porque tava me apertando, ó. Que chique. Não liguem, tá? Porque eu soltou uma pedrinha. Enfim, galera, é isso. Então, agora quando eu tiver alguma coisa de interessante pra me mostrar pra vocês, eu mostro. Ai, gente, eu prometo que esse vlog vai ser bem mais legal que os outros, tá? Eu prometo, gente. Prometo aqui de mim, de mim, de mim. Ai, ai, que o outro que eu grave fica muito ruim, confesso. Ai, gente, mas enfim, quando tiver agora uma coisa de interessante pra me fazer, eu volto com vocês. Bom, pessoal, então. Eu fui dormir, né, e daí a minha mãe e meu irmão saíram. Gente, elas acharam esse chapéu catálogo, galera, branco. E agora só falta comprar a borboleta pra poder prender aqui, ó. Na frente, pra ficar igualzinho do Lox. Mas, enfim, eu amei muito. E agora eu estou aproveitando, galera, e comendo. Ó, eu tô comendo... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tô comendo... É... Franga parmigiana. Hum... Que... Arroz, gente, esqueci o nome do arroz. Hum... É... Mayonese. Esqueci o nome do arroz. E também... Sal... Eita, pai, que eu não tô mostrando nada. E também... É... Salada. Enfim, galera, é... Agora são, acho que, vinte e pouco. E daí depois... Ah, tá, oito e trinta e três, minha irmã falou. E... Daqui a pouco a gente vai começar a se arrumar, pessoal. Porque... Porque... Porque assim... Porque daí tem ano novo, né. Ai, galera, mas enfim, é isso. E quando tiver mais coisa inteira aqui pra mostrar, eu volto com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, menta, coco. Nossa, galera, que delícia. Copa o açúcar e tem açaí. Pronto, Marinha, eu mostrei. Será que já tá bom? Tá bom, né? O tanto que você compra. Só mais um. Daí acabou. Assim. Gente, sério, eu amo muito Kinder Ombro. Pronto, acabou. Onde eu coloco a pazinha, Marinha? Lá no mesmo lugar que você pegou, né? Ó, gente, assim, ó, eu peguei aqui. Agora, vamos pegar e pegar o meu rejeito. Ó, gente, tem chocolate brigadeiro, que é o que é o daqui. E de bala, é muito ruim. É, eu vi. Olha, tem só no mesmo. Eu já sei. Ó, Niki, enquanto você vai pegando, ó, eu vou mostrar. Gente, ó, tem tudo. Isso, de bala. Aí, vai. E a minha irmã tá pegando Nutella. Meu Deus do céu. Tem calda quente ali, né? Fica durinha. Ó, Niki, se você colocar a calda quente... Ó, coloca o meu nome, tá? Pronto, já peguei a calda quente. Vai ficar durinha aqui, ó. Sério? Aham. Agora eu vou pegar essa moranga e essa... Gente, minha irmã... Vai comer o roxo de chupota. Pronto. Peguei. Peguei, gente. Agora nós vamos pegar. Depois eu mostro pra vocês. Bom dia, pessoal. Bom, agora... É... Já é a segunda parte aqui, entre aspas, do vlog. E... Bom, agora nós vamos fazer aqui uma trilha, né, gente? Então eu vou gravando ao meio do caminho pra vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, né? No caso, já foi isso, tô com o meu vlog. Ai, mas enfim. É isso. Então eu espero que vocês gostem e bora lá. Bom, pessoal. Aqui tem duas trilhas. Que você pode fazer essa aqui, que é a... Qual que é essa, gente? Da Tainha. É, da Tainha ali. E também tem essa daqui, que é a trilha do macaco. E nós vamos por essa porque é mais curta. E aí? Então bora lá. E aí? 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 Bom, pessoal. Acabamos de sair do mirante da Ilha Alta, acho que é assim que fala. E galera, olha aqui que legal. Obrigada. Tipo, tá bom. Tipo, é bem legal aqui, ó. Pera aqui. Gente, ela tá fingindo que tá dando... Gente, eu já tô morrendo, ó. Área de recuperação ambiental. E gente, tipo assim, eu sou uma pessoa meio sedentária, sabe? Porque, tipo, eu corro, tipo... Eu corro, é. Não, mas eu corro também. Tipo, cinco minutos e já tô morrendo. Ai, ai, obrigado. Ai, gente, imagine trilha. Que eu nunca fiz trilha, pera. Ai, calma. Tá. Por enquanto estou bem. Eu acho. Marromena, né, na verdade. Eu tô morrendo. Bom, pessoal. Agora nós terminamos aqui de subir, né? Como vocês viram aí nas imagens. E, bom, agora nós estamos aqui, como tá andando mesmo? No mirante, né? No borro dos macacos. No borro dos macacos. Gente, olha que legal. Tem como ver aqui os dois lados, né? Eu queria ver que vocês aí virem. E é muito legal aqui. E tem várias pedras aqui, né? Pra você subir. E cada uma tem como você ver um lado. Tipo, portanto, tem uma pedra ali que se você virar... Tipo, se você subir ali, você consegue vir um pouquinho mais pra esse lado. Aqui você consegue vir os dois lados. É bem legal, pessoal. E eu amei bastante. E é muito top. Olha ali. Nossa, agora que eu fui subir aqui, tem tipo uma ilhazinha ali, ó. Tem mesmo. Nossa, gente, eu não tinha visto isso. Agora que eu fui pra isso também. É tipo, lá no final tem uma casa. Eu tô chorada naquela casa. Casa não, né? Não sei se é uma mansão ou tão. Acho que é uma mansão, né, gente? Mas, enfim. Eu gostei muito daqui. É muito legal. Mas, enfim. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Então, bora lá! Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vai ser mais um dia aqui, né, no vlog. No caso, hoje é... Sábado. Sábado. Ah, tá, galera. Hoje, então. Hoje é sábado. E, bom. Ontem eu fui no morro da que vocês podiam ver. E hoje nós estamos aqui na praia, pessoal. Não! Meu irmão, você joga a areia no cabelo da minha irmã. Mas, enfim. Hoje nós estamos aqui na praia. E, gente. Sério. Água bem bonita. E, enfim. Meu irmão tá jogando a areia ali por todo o seu lugar. E é isso, gente. Então, deixa eu deixar o like também, né? Se inscreve no canal. E sempre não perder nenhum vídeo. E, galera. Hoje eu quero tentar achar essa pulseirinha aqui, sabe? Que a minha de arcoíris, ela arrebentou. Aí eu quero tentar achar... Aí eu comprei outra, né? Que eu já tinha essa... Eu comprei essa daqui. Justo por causa de pulseirinha. Só que daí... A de arcoíris arrebentou, né? Eu falei que eu descobri essa aqui. Descapouçadinha aqui. Enfim. A de arcoíris arrebentou. E agora eu quero mais uma pra substituir a de arcoíris. Entendeu, galera? Porque agora eu tenho live aqui e eu quero mais uma. Mas, enfim. É isso, galera. E daqui a pouco nós vamos nadar, né? Que isso mesmo. Enfim, gente. Daqui a pouco nós vamos nadar. E é isso. E bora lá? Tchau. 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 Tchau.